Deus não hão de passar, que pouco jamais são erguidos, na morte não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Com as raças por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. E em Eucarim da cidade, Jesus me dará o lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus em lhe sempre louvar. No céu tenho muitas saudades, das glórias de lá e de bem. Oh, que gozo vou ter quando eu vi o meu Senhor, oleado de grande esplendor. Vamos ver a nossa luta cantar o louvor aí. Pode puxar o hino aí, os músicos ficam aí. Se não, pode cantar com a harpa, se não quiser cantar umas duas harpas aí e vamos lá. Amém, irmão, sangue. Seu Filho amado, pra perdoar, Seu Filho amado, pra perdoar, Pra ressaltar, Pra tudo morrer, Por meus deitados. Mas explodiu, E vivo como o Pai está. Como a ferramBenete, Porque perdoar, O evangelho amado, Por que perdoar, Rebordava, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de Deus, Jesus, que vivo está, enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Senhor, então, terei vitória, direi a glória ao meu Jesus, que vivo está. Senhor, então, terei vitória, direi a glória ao meu Jesus. Senhor, então, terei vitória, direi a glória ao meu Jesus, que vivo está. Rebordava, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de Deus, Jesus. Deus, que vivo está. Glória a Deus, irmãos. Onde o Senhor andava, nos caminhos de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus te ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. O juízo não pensava, nem na minha perdição. Nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chamar, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. E aí, a linda me traiu um fardo, e aí, a tristeza iria eu. Ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Vem vencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso Ter ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Amém, irmãos? Amém! Vamos orar depois do campo da Santa Ceia Prepara aí, Raquel Amém? Amém! Glória a Deus! Os irmãos já se trocaram, né? Sim! Então, a benção de Deus Então, vamos aí Vai ser a primeira Santa Ceia dos irmãos Que vão participar E vai ser uma benção de Deus Abra a palavra do Senhor Em 1 Coríntios 11, 24 Vamos ler aqui Aleluia! Glória a Deus! O dever do cristão não é obrigado É dever Nem Deus nunca obrigou ninguém É participar da Santa Ceia Priorizar esse momento de Santa Ceia Priorizar esse ato da Santa Ceia É o dever de todo cristão Muitos cristãos, às vezes, no dia da Santa Ceia Saem passear ou viajar Algo dessa natureza Eles têm que saber Que eles têm que priorizar o reino de Deus E ter um compromisso com isso E aquele dia Tem que estar na agenda Do ano todo Quando virou o ano Olha, dia de Santa Ceia Vai ser esse domingo Esse, esse, esse Então, esses domingos aqui Eu tenho compromisso com o Senhor Amém? Amém! Está escrito assim E dentro do dado graça Partiu e disse Isto é meu corpo Que é partido por vós Fazer isto Em memória de mim Nós pregamos esta Santa Ceia Os irmãos estavam lá, né? Respeito de Barrabás E Sirineu Como ficaram conhecidos Naquela época Jesus por ter morrido Por Barrabás Primeiro A pessoa que morreu Por Barrabás E o Sirineu Por ter carregado A cruz de Jesus Até o final Onde passavam Na rua Dizia Vai indo homem Que ajudou Jesus Carregar a cruz E ali está o homem Que Jesus Morreu por ele Lá no Calvário Aleluia E Deus trabalhou na congregação E foi uma bênção Vamos orar Ali está o pão Ali está o cálice Representa o corpo e o sangue De Jesus Cristo Oramos neste momento Todo mundo junto Papai Eis aí o pão Que representa o seu corpo Na mão do Deus Sérgio Combreiro Da sua casa E também Da sua esposa Irmã daquela Papai querido Vai representar O seu sangue Nesta manhã Aqui neste matiz E o Senhor Diz que era Para fazer Em memória Sua Dependimos Em nome De Jesus Cristo E a igreja Diz Amém Os que vão tomar Santa C Irmãos Fiquem tudo aqui Vai ser mais fácil 300 e 1 300 e 1 Cristo já nos preparou O Pai já que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma E de graça Deus te dá Vem faminto Tua alma saciar Vai usando Meu pai Vem serar O mestre chama Vem serar Mesmo Onde Tu te pode Saciar Outros Pães Multiplicou O barba Em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vencerá Vem Vem Os divos A voltar Vem os peixes Apanhar Mas Jesus Nos manda Outra vez Partir Ao tornar A praia Então Vem no fogo Peixe Pão E Jesus Se os convida A cear Vem serar Mestre Chama Vem serar Vem serar Pai usando O teu povo Jesus Hoje Tu te Esclare Vem serar Vem serar Outros Pães Tu te Ligou Água E o vinho transformou em famílio a Jesus, vem serás. Venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também na vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencear o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Como os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem famílio a Jesus, vem serás. Mesmo hoje tu vai descer e a noiva receber. Seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Vem a fome suportou, vem a sede já passou. Lá no céu irá cear em Santa Luz. Vencear o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Como os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem famílio a Jesus, vem serás. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. 33 diz. Assim pois, irmãos, meus côncomos, reunidos para comer, esperai um pelos outros. Irmãos, se vocês não se importam, seguirem, porque a terra vai estar formando ali. A gente vai formar ali. A gente vai formar ali. A gente vai formar ali. Então, para esperar um pelos outros. E podem participar todo mundo junto, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem participar todo mundo junto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cléu. Dá para vocês virem um pouquinho mais para trás. Pode ficar livre lá. Seu sangue. Que por nós a me libertei Vem nesse sangue lavado Com roupas que dão alvação Os pecadores delitos Que perante seu Deus já estamos Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se deste sangue lavado Mais algo que a neve ser Com espiosa coroa Que Jesus por nosso portão Oh, tão profundas as chagas Que nos trova o pão dele e amor Vem nessas chagas pureza Para o maior pecador Pois que mais alto que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais algo que a neve ser Amém, irmãos! Amém! Glória a Deus, irmãos! Glória a Deus! Vamos ler aqui Porque todas as vezes que comeres este pão E beberes este cálice Anunciai a morte do Senhor Até que Ele venha Amém! Amém! Podem todos participar juntos Em nome de Jesus Cristo Amém! Aleluia! 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 Se falta de confessarmos Recebemos a Tua luz Tua somente perdoas Corificas também a Jesus Sim, é de todo o pecado Que é a minha lei amor Pois é mais alto que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, é de todo o pecado Mais alto que a neve sede